Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sandro. E eu sou a Thay. E hoje a gente veio num lugar maravilhoso. Ai, que saudade. Meu sim, meu sim. Cadê? Tá por aí, tá por aí. Viemos no Outback. Viemos provar o menu mais barato do Outback. Os pratos mais baratos, enfim. Será que a gente consegue economizar? Será que a gente consegue comer mais barato do Outback? Comer bastante, gastando pouco. Vamos descobrir, dá o play e vem com a gente. Já chegamos aqui no Outback. Tá aqui o nosso pãozinho maravilhoso. Os nossos pedidos já, tá vindo. Já fizemos o nosso pedido. E a gente pediu pelo menos o mais barato, né? Isso. Que foi, a gente pede um prato principal e ganha uma entrada, né? Isso. Então o prato sai tipo por dois, porque é uma entrada e um prato principal. É um prato principal com o acompanhamento, que você ainda escolhe. E depois ainda vem a salada. Depois não, né? Vem antes. É, vem antes. No caso, com a entrada. É a entrada. Ou a sopa. A Thay pediu a sopa, pediu a salada pra gente provar e mostrar pra vocês. Tem as duas opções. Tem mais um tipo de salada aqui, eu não lembro o nome. Mas tem mais um tipo. E já chegou aqui, clássico do Outback. Pãozinho. Pãozinho que eu falo do italiano sempre. Australiano. Australiano. E o sabor é, como é que fala? O quarto é bem fino pra mim. É inconfundível. Indiscutível. Indescutível. Sei lá. Indestrutível. Indestrutível. Que é o fininho assim. Bem fininho. Então, eu tô bem preparada pra comer. Hoje a manteiga tá mais líquida. Ai, que bom. Às vezes vem mais durinha, né? Mais gelada. Aí hoje já veio. Ou não sei se foi a demora que nós demorou pra gravar. Nós demorou pra começar a gravar. Ó, vou provar. Provar. A Thay já provou. Nem esperou eu. Muito bom. A manteiga é muito boa. Salgadinha? Salgadinha. Quer um pedaço? Mas essa manteiga não é só manteiga. Vai ter manteiga e mais alguma coisa aqui dentro. Tá vendo, né? Alguma coisa mais cremosa. Você quer um pedaço? Pega um pedacinho aí. Pra provar junto com a gente. Como diz o Gaba. É. Sunshine. Pega aí um pedacinho. Vamos provar. Bom. Bom de bom. O pãozinho já não tá mais quente. Porque ele é bom muito. Pra acertar pra gravar. Olha, gente. Como a gente falou no último vídeo. Dá bastante like. Compartilha bastante. Porque tá difícil. Não, não é que tá difícil, mas tá... Assim, né... Não, tá difícil, gente. O que eu quero dizer é que eu falei no último vídeo. Tá difícil a parte de trás aqui. É, pra fazer os vídeos tá difícil. Hum, muito gostei. Gostei. É o pãozinho do Outback, como sempre. É muito gostoso. E bom que só pra comida você pede pra embalar, eles mandam outro. Virem desse daí. Às vezes, né? Às vezes, depende do Outback. É. Esse do Galeria Shopping aqui em Campinas, pelo menos sempre enviou, né? E é o que a gente mais gosta de gravar. Tem o último também que a gente gravou foi aqui, né? Foi. Se vocês lembram, na época do fundi, a gente tinha falado de chocolate mesmo pedido. É verdade. Mas agora acho que... Vamos esperar pra depois. Muito bom. Gostou? Mas... É o pãozinho do Outback. Isso aí. Muito bom. Até hoje. Nem em hamburgueria. Não comi pão monstro, ele não é mais gostoso. Ah, é diferente, né? Parece que ele é assado. Eu vou falar, porque eu já falei... Tô lembrando o que eu falei no último vídeo. Ele é assado completamente por igual. Você não vê que ele é tostado demais e nem de menos. É muito bom. E Sandrinho? Converteu na Coca Zero. Convertido para a Coca Zero. Ele entrou pra dentro desta seita. Converteu para a Coca Zero. Só que diminuiu um pouco as calorias, né? E a Thay também tá com a Coca Zero, só que gelo e limão. Gelo e limão, como sempre. Eu já dei uma brincada aqui. Porque eu tava gravando um Reels pro nosso Instagram. Que se você não segue, a gente hoje... A gente tá rumo aos mil seguidores. Falta apenas um. Já deve ter batido agora. Tomara. Vamos deixar o Instagram que você segue lá. Pra ver bastante Reels. A roubação de Thay, hein? Que tá passando aí na Thay. Bastante Reels legal. Que a gente tá tentando fazer, né? Ó, chegou as entradinhas do meu Caesar Salad. Nossa. Que é a salada de alface. Americana. Americana. Com pedaços de pães torrada, né? E queijo por cima. E esse molde maravilhoso. Que eu nunca provei do Outback. E eu vou na sopinha. Eu falei sopa de cebola, mas eu acho que é sopa de batata. Que ela falou aqui agora. Gente, olha isso aqui, ó. É, porque eu não tô vendo muita cebola aí, não. Olha isso. Nossa. Gente, eu queria a sopa também. Mas como a Thay pediu? Sopa, eu pedi a salada pra mostrar pra vocês. Que é a diferença. E aí? Vamos provar? Eu dei uma picadinha aqui, mas eu vou fazer um suspense pra vocês. Tô com vontade. Do seu, na verdade. Vamos provar essa salada. Ó, e pelo que eu percebi, é igual no Olive Garden. Bem gelada a salada. Bem gelada. Um prato gelado e o patinho da sopa tá super quente, Prato. Tem cebola sim e tem batata. É a melhor sopa que eu comprei. Bateu a sopa do Olive Garden. Bateu a sopa do Olive Garden. Eu falo que eu sinto vontade. Eu passo a frente do Olive Garden, no shopping, não, Pedro? E eu só sinto vontade de entrar lá por causa da sopa e do pãozinho. Só por causa disso. O pãozinho que vem com a salada. É. Não é com a sopa. Eu sinto um pouco tempero, assim, no molho, sabe? Aqui, não tem muito tempero. Não tem muito sabor. A salada original, a Caesar salad original, ela vai com a alcaparra, o pãozinho, os croutons, iscas de frango. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela tem um sabor bem tradicional. Sim, vou mostrar pra vocês o pãozinho. Tipo uma torrada, tá vendo? O pão é muito gostoso. Não sei que pão que é deles, mas é muito gostoso. É tipo de um pão, é sobra de pão italiano, a receita original, é sobra de pão italiano cortada e salada na frigideira com um pouquinho de azeite. Eu sinto bastante alho deles. Ai, que bom. Nossa, muito gostoso. O cheiro veio aqui agora, o cheiro de alho veio. É um pãozinho de alho. Muito bom. E eu, gente, pelo amor de Deus, como eu vim aqui e nunca comi essa sopa. Ó, de verdade. Salada, eu não senti muito gosto do molho. Não sei que molho é esse, não tem muito gosto. Isso é parmesão, né? É parmesão. Na maioria das vezes é pra ser. Parmesão, sim, gosto de parmesão. Mas o molho, se não, eu senti gosto. Ele vai amar a meia sopa. Você vai querer, ele vai querer trocar pela salada. Vou comer mais um pãozinho. E eu, mais uma colherada. Deixa eu falar, enquanto você come, deixa eu falar da sopa. Dá pra sentir pedaços da cebola. O sabor da cebola tá bem presente, mas nada muito enjoativo. A batata tem pedacinhos de batata. O caldo tá muito, muito, muito saboroso. Tem dois tipos de queijo. O que eu tô vendo aqui é a mussarela e queijo prato. Pedacinhos de bacon, mas não muito. Isso daí é pimentas pretinhas? Não. Eu acho que tem a ver com a casca da batata e temperos. Não sei se dá pra vocês verem. Aí, caiu os pedacinhos da batata. Tem cebolinha. Gente, é um sabor sem igual. Melhor do que a batata do Olive Garden. Sopa do Olive Garden. Deixa eu provar, né? Vamos trocar. Que delícia. Queijo tudo derrubando. Muito bom. Nossa, gente do céu. E eu vou provar a sopa da Thay agora, que eu acho que agora é minha. A gente trocou, não vou devolver. Olha aí. Olha aí. Ela é bem consistente mesmo. Nossa, que delícia de sopa. Delícia, eu não sei, né? Vou provar agora. É muito boa. Prova? Meu Deus do céu. O sabor de queijo, molho de queijo, é muito bom. É muito boa, gente. Vai, prova mais um. Vai, prova mais um. É muito boa, gente. Consistência da batata com esse molho. Que açou. Gente do céu, isso aqui é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Eu sou sincero, não consigo lembrar direito da do... Óleo de carne. Só sei que era bom também. Mas eu não lembro nenhum sabor, igual esse aqui, que eu tenho provado. Esse é muito bom. Nossa. Que delícia. A salada é isso mesmo que você falou. Não tem muito sabor, né? Não. O sabor da Caesar salad que eu experimentei no sucão uma vez lá no shopping de Hortolândia é completamente diferente. Ué, mas não sei se o deles é o certo, né? Não, exatamente. Eu tô falando que a única base que eu tenho é essa do sucão. O sabor do que eu experimentei no sucão tá muito mais temperado. Não, que essa daqui esteja ruim, mas como eu tenho referência de uma que tava muito bem... A gente nunca provou de fora do país, né? Então... Exatamente. Eu não tenho referência original pra falar pra vocês. Mas tá gostoso. Vou pegar o pãozinho australiano que vem no começo e vou pôr na sopa. Olha isso aqui. Tem um pouquinho de pimenta na sopa, porque eu tô sentindo. Ó. Nossa. Nossa, ela lá também. Também? Nossa, ela lá também tem. Ó o pedaço. Provou o pão? Vou provar agora. Agora? Gente, isso aqui ficou maravilhoso. Não, ó. O pão... O pão... O pão... É de alho, né? Tá, tia. Pode ser que vai com alho mesmo. Porque lá no lugar que a gente tá falando, que a gente já comeu uma, era pão de alho também. Um pãozinho que acompanhava aquela salada lá. Era um pão de alho, que a gente falava. Que não tinha um gul de alho, não. Que não tinha gul de alho. Ó. Hum, muito bom. Mô, você tem que provar o pão com a sopa. Vou provar. Aí você me devolve a minha sopa e fica com a sua salada. Ah, não. Aproveitei até o último minuto, galera. É gostosa. É boa. Hum, chegou os pratos. Ai, que lindos. Nossa. Ó, vou falar o prato principal pra vocês. Ai, meu Deus. O meu, foi um dos mais baratos mesmo. R$ 55,00. Que veio a salada, poderia ser a sopa. E o prato principal. O meu é o Chicken Fingers Jumbo. Que são quatro pedaços de frango, de peito de frango crocante. Olha, tô salivando. Por causa da sopa. Empanado pra você mergulhar. Você mergulhar no delicioso molho. O Roney. Roney. É, mel. Roney mustard. Acho que é mel com mostarda. Roney mustard of hot. Mais saboroso ainda, no estilo Tasmanian, light, médium ou hot. Ah, gente, não escolheu. Não escolheu? Vixe. Legal. Então é os quatro pedaços de filé de frango empanado. E um acompanhamento. Eu pedi batata mesmo. E o da Thai? Junior Ribs. Pra mostrar pra vocês que dá pra gente comer o Costello do Outback sim, num menu mais barato na hora do almoço. A individual, o da última vez que a gente veio, acho que tá a 60, 65. Essa opção sai mais barata porque você ganha a entrada. A entrada. Deixando bem claro. Exatamente. Ah, eu presto a outra. Uma entrada deles é 50, 40. A sopa, se não me engano, a entrada é acho que é 20 ou 25 que eu tinha visto o valor. E eu não tenho certeza se mantém o mesmo tamanho, tá? É, não tenho certeza. Mas pra uma pessoa, por um menu individual, tá excelente. Certeza. Por mim, eu comeria só a sopa. Não tem problema. Eu viria aqui só pra comer a sopa. Uma marazinha, né? Pra mim não dá não. Só a sopa. Vamos começar a provar, gente. Eu acho que eu vou pedir ketchup. Você vai pedir? Verdade. É verdade. Taiva. Nossa, ele tá desmanchando. Ele ia falar, tá desmanchando. Ó. Aqui, ó. Puxa aí, puxa aí. Ó. Ó, peguei. A faca é só pra apoiar. Nossa, que delícia. Muito bom. Galera. Eu pedi esse prato que eu nunca provei. Converse pra vocês. Vou provar. Agora. Batata com molho barbecue. Pra pagar mais. Moço, o que você acha desse frango? Acho bonito. Vamos provar. E é filé de frango mesmo? Hum. Tá apimentado? Não. O molho? Ainda não tô sentindo. Tá quente. Calma. Acabei de pôr na boca. Ai, meu Deus. Nossa. Tá meio úmido. Tá úmido? Não tá seco. Que bom suculento, né? Ó. O empanado tá muito gostoso. Muito bom. Gente. Nossa, que delícia. Ó o primeiro osso da costela. Já saiu. Eles trouxeram até um coisinho pra pôr os ossos, né? É uma vasilhinha. Olha isso aqui. Nossa, que delícia. Amo a costelinha do Outback. Muito boa. Ó. Vou pegar uma batatinha agora. Batata do Outback, pra quem nunca viu, é batata mesmo. Essa é batata de verdade. A gente parou, né? De falar batata de verdade. Hum. E ela é temperada com sal e pimenta. Gente, até hoje a gente tem que comer uma batata tão boa da Outback. Ai, olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque saborosa, eu lembro da do Taco Bell. Ela é mais grossinha. Ah, não sei como eu vou falar. Deixa aqui. Vou provar. Ó. Vou provar pra vocês com o molho Rooney. Mostarda, mel e pimenta. Se eu tiver errado a promoção, não me xinguei, por favor. Ó. Vamos provar. Nossa, gente. A costelada tá desfiando. Olha isso. E a pimenta anda. É. Ele é bem doce. Bem doce. Não gostei muito. Não? Não. Molho de mel. Mostarda e mel é muito famoso nos Estados Unidos. Aqui também a gente tá aprendendo a consumir. Eu gosto do mel em si. Eu como com queijo, essas coisas. Melado, né? Mas não gostei do conjunto da obra, não gostei. Ele tá bem gelado. É sabor, né? Pode ser que a pessoa goste. Ah, é. Ele não é o doce do... Do barbecue. Do barbecue. Acho que isso aqui com barbecue... Deve ficar muito bom. Prova aí. Sensacional. Ó. Muito bom. Muito bom? Delícia. O mel é muito bom. Ó. Gostou? Olha como ele é úmidozinho. O úmido mostra. Dá pra ver. Agora eu vou fazer uma artimanha. Batata na sopa de batata. Peguei um pedaço grande. Ah. Quero levar essa sopa pra casa. Quero levar essa sopa pra casa. É muito bom. Muito bom. Gostei. Você quer provar o meu? Já, já. Já, já. Trocamos. Depois de muita briga, trocamos. Vou pegar aqui um pedacinho do frango. Ó, também. Macio, ó. Só apoiei a faca. O frango é marinado. Tem um leve apimentadinho no frango. É, não percebi muito, não. Peguei um pedaço da costela, tá? Também a minha boca tá apimentada por causa da costela. Mas eu gostei. Hoje eu achei... Não tá tão carnudinha, não. Essa costela, hein? Você achou? Fica meio magrinha. Ó, eu vou no molho agora, gente. Ai, Senhor Deus, me ajuda. Você não vai gostar. É diferente. Eu não senti o sabor de mel. Eu senti. Eu senti doce, mas eu não senti o sabor de mel. Eu puro mel. É, mel é doce. Eu preferiria aqui, sabe o quê? O frango com a salada. Esse molho aqui, eu também não fui muito pra cara dele, não. Se fosse um barbecue deles, ou aqueles da cebola. O ketchup também. O ketchup. Mas aí eu achei que tem muito, pra mim, eu achei muito gosto de mel. Olha como é que varia muito de gosto, né? É, percepção. Eu achei... Eu senti doce, mas não distinguiu o mel. Eu achei o doce do puro mel, gente. Muito doce. Eu quero de volta o meu frango. Vai, então tá bom. Eu também quero de volta o meu frango. O que é isso? Não sei, veio aí. Ó, vem o leço refrescante desodorante. Ah, tô precisando mesmo. Desodorizante, não desodorante. É, pra gente comer uma costela com a mão. Ah, legal. Nossa, gente, experiência do cliente, né? Muito top. Eu ia beber Coca aqui, mas não tem mais. Muito legal. Que é, pra vocês verem. Ele veio junto da vasilhinha pra colocar os ossos. Muito legal. Porque os ossos a gente pega com a mão, tudo. Muito legal, né, amor? Muito, muito bom a experiência do cliente. Muito legal, né, amor? Pega a salada dele, mas foi a mesma coisa. Mesma coisa no... Olha o verde. Você pedia a salada, você comeu a salada, mas a minha sopa tava boa. Tava boa. Ela tinha tomate também. E não era cizer salad, né? Não era cizer salad. Tinha azeitona, tinha tomate. Tem que perder cizer salad um dia diferente. Ah, ketchup. Obrigado. Pode comer. Obrigado. Posso tirar esse... Deixa eu só pegar um retinho, moça. Pera aí, não. Não, aqui, ó. Pode levar. Tá muito boa essa sopa. É muito boa, né? Hum. Eu que agradeço. Imagina que eu ia... Levar o leitinho da sopa. Imagina que eu ia deixar levar. A vasilha é a minha última colher de sopa. Ó, chegou meu ketchup aqui. Ai, gente, essa sopa. Ai, que saudade de comer essa sopa. Essa sopa nem foi embora direito. Eu tô com vontade de comer ela de novo. Nossa. Ketchup picante. Não é possível. Mais coisa picante. É tradicional do... Qual, avô? Do outback, né? Não, não. Não, tá queimando minha garganta já. Muito bom. Dessa costela que eu pedi aqui veio cinco costelinhas. Cinco ripinhas da costela. Eu achei legal. Não sei quantos gramas caiu de frango, mas vem bastante também. É? Mais de 300 gramas, eu acho. Ah, eu também acho. Facilinhazão. Deve ser tipo meio peito de frango, eu acho. Porque ele vem fatiado assim, deve ser bem bonito. Hum, muito bom. Gostei. Eu já pedi pra embalar a minha e agora eu vou experimentar que eu não usei. Lentos refrescantes desodorizantes. Vamos ver se ele é bom. Outback. Esse é o lencinho, né? Aqui, ó. Ah. Que fofo. Não precisa limpar na roupa. É, e não precisa sair daqui cheirando. Olha o cheiro gostoso. Porque você limpa no papel, né? O cheiro fica. Nossa, cheira. Tem um cheirinho de alquim, mas não é puro álcool. Gostei. Chegou nossa sobremesa linda, linda. Essa também é da promoção. Que é junto com o mesmo pacote do almoço. Menu do almoço, né? É, lunch menu. Cake out of way. Cake out of way. R$ 9,90. Faça a mínima ideia. R$ 10,00, gente. Essa sobremesinha pode pedir duas, né? Porque é um pacado. A gente só pediu uma mesmo. E o que que é, amor? Vamos lá. É um bolo de cenoura do jeito que você nunca viu. Feito com especiarias e todo o tempero do Outback. Pra completar, tem uma cobertura aqui embaixo de cream cheese. E a icônica calda de chocolate. Que é a calda, se eu não me engano, é aquela que vem no pãozinho. Eu acho que aqui vem no pão. É, mas aqui ela fica mais consistente, né? Engrossado. E é isso, R$ 9,90. É isso aí, é um bolo de cenoura. Só serve de segunda a sexta-feira até as três horas da tarde. Do meio-dia às três. Esse menu também que a gente pediu, com tudo isso, assim, incluso a entrada e a sobremesa mais barata, é só de segunda a quinta, se não me engano. Isso, e é sete feriados. Aproveita, entra no site, confere os horários, a data e já faz a sua reserva se você for ver. A gente fez isso. A gente chega no Outback e tá lotado, aquilo enorme. Hoje não tava, né? Hoje não tava. Mas o nosso lugar tava garantido, se tivesse. É. Então vamos. Vamos provar. Eu vou provar primeiro ou você vai provar primeiro? Pode você primeiro. Eu não gosto de cream cheese, não, mas eu vou pegar um pouquinho junto. Olha que delícia. Vamos provar. Tá bonito, bem colorido. O cheiro de chocolate tá uma delícia. Aqui, ó. Eu gosto de cream cheese. Aqui tá um... Nossa. Muito bom. Nossa, que cheiro gostoso de bolo de cenoura com cobertura. Tem uns pedaços, eu não sei o que que é, mas é muito gostoso. É um pedacinho. Eu achei castanha. Castanha. Uhum. E tem canela. Tem canela. Mas essa calça de chocolate é muito boa. Sabe o sabor que é isso? Dos... Daquela outra sobremesa. Que a gente pegou na tigelinha. Thunder? Do browner. Do brownie. Não, do cookie, não sei. Ah, tá. Tem a castanha do cookie. É. É, isso mesmo. Gente, isso aqui é muito bom. Nossa, e não é doce. Eu já comi um bolo de cenoura assim tão bom. No fundo ele tá geladinho. Em cima tá quentinho. É. É muito gostoso. Nossa. É, esse é o tempero do Outback. É esse. O sabor do Outback tá até dentro da sobremesa. Gente, isso aqui é bom demais. Tá gostoso, tá? Não é muito doce, como a Thay falou. É doce, né? Mas não é enjoativo. É diferente, irmão. Essa castanha no meio, não sei se é noce. Não dá super pra dirigir. Pelo menos eu não como muito doce, né? Eu também não. Porque da vez que a gente comprou, sobrou, a gente sempre tem que levar pra casa a sobremesa de tamanho grande. Essa daqui é tranquila pra quem quer dar um tira gosto. Eu tô satisfeito. Gostei. Satisfazido. Eu pediria de novo essa sobremesinha. Numa próxima vez, né? Sim. Muito gostoso. Se bem que as outras tem sorvete, né? Sim. É, as outras tem sorvete. É mais gelado do que essa, mas essa é gostosa. Muito boa. Finalizamos o almoço de hoje. Ficou... Almoço muito bom. Muito bom. Vou falar os itens pra vocês só se situarem de tudo que a gente pediu aqui. A gente recebeu pão australiano, a gente pediu dois refis de coca, a junior ribs, o jumbo que você pediu que era o frango, né? O chicken. O chicken, né? O chicken jumbo. Pegamos também o cake. E aqui não é nem lançada a sopa e as entradas, porque já tá incluso no valor, né? No valor do prato. E aí eles colocam aqui a gorjeta sugerida. Lembrando que o meu prato foi dos mais baratos, R$55,00 da Thai, foi o dos medianos ali. R$65,00, R$69,00. Tem alguns mais caros que são as carnes, né? É, o meu foi R$65,00, R$64,90. Tem um de R$60,00, tem o R$55,00 é mais barato que o meu, que já acompanha a entrada. Então se a gente tivesse pedido da categoria do Sandro ali, que tem três pratos nessa categoria de R$54,90, teria ficado mais barato ainda. Então assim, ficou no valor total de R$178,64. Já com a taxa de serviço. Isso que é de R$19,00. Os pratos em si tinha ficado R$159,00, né? R$159,00. Então assim, pra um almoço, com entrada, prato principal, sobremesa, pra duas pessoas... E dois free refill, a vontade, mais o pãozinho, vale super a pena. E sobrou, gente. Estamos levando tudo quase. Estamos levando. Sobrou dele, sobrou o meu. O meu sobrou praticamente o prato todo. Só comemos a sobremesa. A sobremesa foi inteira e a gente pegou. Então aqui foi dois litros de refrigerante que a gente acabou bebendo. É free refill, né? Free refill. Então se for contar aí quanto a gente encheu, deu dois litros quase. Se você pedisse de um normal, alguma entrada, ia passar dos R$200,00. Porque a gente vem... Quando a gente vem pra curtir mesmo, é isso aí, mais de R$200,00. O pé de entrada e sobremesa também é mais caro. Sim, também acho aí que a gente pegou uma sobremesa de R$9,90, mas dá pra dividir tranquilo. Só pra tirar o gostinho mesmo do apimentado. Então é isso. A gente gostou muito. Gostamos, o vídeo foi esse, os pratos mais baratos do Outback. E foi a nossa primeira experiência também, comendo esse menu diferente, né? Esse menu um pouco mais econômico. Gostei. Então é isso. Deixa o like de vocês. Bastante like. Se inscreva no canal aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Comentário com sugestão de lugar pra gente estar visitando. Você sabe que a gente vai, a gente está esperando. E ativa o sininho de notificação pra toda terça e sexta você estar aqui com a gente de novo. É isso aí. Até a próxima.